Para fazer o cálculo da tensão média, lembrando que ele pede a tensão média de um período completo e de meio período. Se você for lembrar, na teoria eu comentei que a tensão média em um período completo compreende esse intervalo de tempo de 0 a 16, o intervalo de tempo de um período completo. A tensão média sempre vai ser 0, esse sinal está equilibrado em 0, ele é simétrico, então tudo que a gente tem para cima a gente tem para baixo. Portanto, quando a gente fizer o cálculo da tensão média em um período completo, esse valor vai dar 0. O único cálculo que faz sentido a gente fazer é a tensão média em meio período, que é compreendendo, por exemplo, de 0 a 8 aqui, por exemplo. Esse cálculo faz sentido para a gente. Então, a formulinha da tensão média, Vm é igual a 2Vp, dividido por π. Não basta você substituir valores. Nós já sabemos que o valor de pico é 18, então 2 vezes 18, dividido por π, 36 dividido por π. Pode usar a calculadora, melhor. Então, 36 dividido por π. Temos aí 11,46 arredondando. 11,46 volts. Essa é a tensão média desse sinal aqui. Para meio período, meia onda. Lembrando que para a onda completa, essa tensão média vai ser igual a 0, então nem faz sentido a gente calcular aqui. Bom, a gente também tem que verificar qual que é o ângulo inicial desse sinal. O ângulo inicial desse sinal, a gente pode definir ele observando aqui. Por exemplo, ele cruza o tempo zero com tensão zero, portanto, o ângulo inicial vai ser zero graus. Então, a gente já pode até escrever aqui, o teta, o ângulo inicial, é zero graus. Depois eu mostro um caso em que o ângulo inicial pode ser diferente de zero. E a expressão matemática, vamos usar essa outra folha aqui, é aquela expressão que mostrava como esse sinal varia no tempo. Então, era Vp multiplicado por seno de ômega t mais o teta, que é o ângulo inicial. Essa é a expressão matemática. Para a gente calcular a expressão matemática, a gente tem que ter uma informação que é a frequência angular. Para calcular a frequência angular, então, é só multiplicar 2 vezes π vezes f, conforme a aula teórica. Essa é a formulinha da frequência angular. Então, 2 vezes π vezes a minha frequência, que deu 62,5 Hz. Então, meu ômega vai ser, vamos fazer o cálculo aqui, 2 vezes π vezes 62,5 Hz. Temos 392,7 radianos por segundo. Note que, em alguns casos, eu faço aproximação com duas casas, em outros eu faço com uma casa só. Tanto faz. A princípio, tanto faz. as variações de resposta serão muito pequenas, então, não tem problema. Então, finalmente, a nossa expressão matemática é Vt, a nossa tensão de pico, ela é de 18 volts, vezes o seno de ômega, que é 392,7 T. O ângulo inicial é zero, então, não vou nem escrever nada aqui. Está pronto. A nossa expressão matemática que define esse sinal. a nossa expressão matemática. Obrigado.